E aí pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, vamos para mais um vídeo. Bom, tem algumas pessoas até que perguntaram, né? Por que eu sumi tudo? Como que eu vou falar? Bom, eu estava trabalhando. Não dá para ficar sem trabalhar. Só que a vida, ela tem algumas coisas que ela vai fazendo com que a gente se molde, né? E isso vai deixando a gente mais forte, certo? Então o que acontece? Mudou algumas coisas, né? Estou voltando para o meu campo também, né? Que é a arte, a arte tradicional, a arte digital também. E assim, a gente na verdade tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a gente vai aprendendo, ao passar do tempo, é escutar mais do que falar. E o que acontece? Eu, ultimamente eu estou praticando mais isso. Porém, tem bastante gente que pergunta, né? Dicas de materiais, da arte tradicional, de tinta acrílica, tinta óleo. Inclusive recebi um presente de um amigo que me segue no YouTube, no Instagram também. Depois eu vou falar dessas tintas, né? São a Wilson e Newton, as melhores tintas que tem no mundo. Eu ganhei alguns tubos, são os tubos bem grandes e cada uma delas eu acho que custa em média 300 reais. Eu acho que só ali deve ter uns 1.500 reais só de tinta. Então, assim, tem bastante coisa para falar, né? Tem muitas e muitas coisas para falar de NFT também. Porém, eu estava sem tempo e estava trabalhando em um local o qual que me tomava muito tempo. Está tendo mudança de planos, vou esperar acontecer as coisas para depois falar alguma coisa para vocês. E eu só posso falar para vocês que eu estou voltando à minha área, né? Com mais foco, com mais tempo também. Na verdade, eu estou saindo de um emprego para ficar em dois empregos. Depois vocês vão entender isso. E, na verdade, aqui eu... Depois eu falo disso, né? Na verdade, aqui o que vocês estão vendo, né? É o Jesse Bieber, né? Que eu estou fazendo para um cliente meu. Tá? E o que eu queria mostrar para vocês são algumas coisas, né? Que estão acontecendo. E que eu falo para vocês que a pessoa tem que persistir na vida, né? Aqui é o meu espaço, né? Da cripto. Onde que eu consegui arrecadar uma boa graninha aqui também. Foi bem legal, né? O tempo que deu uma alta nas criptomoedas ali no ano passado. Final do ano passado. Assim, espero esse ano também, né? Quem sabe? Ou ano que vem, não sei. Vamos ver quando que vai ter o novo ciclo de alta do Bitcoin, né? Porque aí puxa as outras moedas e puxa as pessoas também para compras de arte. Tá? Atualmente se vende muita arte. Vende sim, né? Vende todo tipo de arte. Arte digital, arte tradicional, tá? Basta você produzir, fazer e seguir teu caminho. Nunca desista dos seus sonhos. Isso daí é super importante. E mesmo lá no trabalho, eu acho que tá aqui, ó. Eu nunca parei de desenhar, tá? Sempre eu tava desenhando lá, né? Ó, papelzinho, desenhando, desenhando meu filho, o rosto dele. Aí, eu fico treinando com caneta. Fico treinando com lápis. Mesmo que eu jogue fora, dê pra alguém, dê pra uma criança, aguardar, sei lá. São coisas assim que a gente não pode perder. É o quê? É o nosso sonho, né? Se você tem um sonho, você tem que batalhar e correr atrás. E se eu estiver bem, se eu estiver bem, eu sei que meu filho vai estar bem, tá? Inclusive, eu telefonei, né? Hoje, fiz uma chamada de vídeo pra mãe dele. E vi que ele tá bem. E eu tô bem também, né? Então, isso é uma conexão. Que as pessoas têm. A gente tem até com amigos. Por exemplo, seu amigo tá meio ruim, você tá meio ruim ali. Você vai conversar com ele, a conversa tá chata. Quando você tá bem, teu amigo tá meio ruim, você começa a conversar, teu amigo fica até melhor. Ou você fica até pior. O caso da conversa. Depende do teor da conversa. Então, no mercado NFT, o que tá acontecendo tá dando uma baixa muito grande. Muita gente tá perdendo muita grana, muito dinheiro e muita gente tá saindo fora. Mas eu falo pra vocês, quem tá saindo fora é bobo. Porque é um mercado que ele tá apenas em crescimento, e tem gente que não sabe separar as coisas, entendeu? Por exemplo, o cara pega lá, tem um milhão de dólares. Ah, vou comprar o Bitcoin hoje que tá a 20 mil dólares e vou lucrar que ele vai subir pra 70 mil dólares. Aí passa dois, três dias e o Bitcoin abaixou pra 18 mil. O cara perde lá 200 mil. O cara fica doido, né? Em coisa de 30 minutos, sei lá. Depois aumenta de novo aí, entendeu? Então, é meio complicado. Eu não sei mexer muito bem com o mercado financeiro. Eu estudo um pouquinho aqui e ali. Vejo notícias, né? Mas não sei operar muito bem, não. Eu sei comprar, sei vender Ethereum, Bitcoin. Um monte de moeda ali, né? O ciclo é o mesmo, né? Mas, assim, eu não sei fazer operação trader, essas coisas eu não sei fazer. E... Então, o que acontece? O mercado NFT, né? A gente vê aqui que tem novas coleções, né? Muitas coleções entre sobe e desce, né? Aqui as Bored Ape, né? A coleção do macaquinho. Ó, a Crypto... Essa Crypto Birds aqui também, ó. Ela deu um crescimento gigantesco nesses tempos agora. Crypto Punks voltou a subir, descer de novo, né? E assim vai. Clone X, que se eu não me engano é da Adidas, né? Essa marca que eles compraram. Os Trend, né? O que que tá acontecendo agora também. E eu vou falar pra vocês que nesse tempo que eu fiquei quietinho, né? Quieto. Eu tenho pesquisado muito, né? Coletado algumas informações, o mercado cripto, o mercado NFT também que é o principal, né? E... E assim... Eu acho que quem parou de produzir, quem parou... Quem entrou naquela onda ali, naquela coisa toda do NFT quando eu tava naquele hype gigantesco, né? Ainda tá, ainda. Pra quem não sabe, o NFT tá em altíssimo, né? Então acabou se dando mal, porque eu acho que você não pode desistir, né? Das coisas assim tão fáceis, entendeu? Você tem que persistir. E nada que é fácil tem prazer, né? Tudo que é mais difícil é mais prazeroso, né? Aquela coisa que é mais difícil tem mais prazer. Entendeu? Então aqui é uma outra coleção, né? Eu nem tinha visto essa coleção, na verdade, eu vi agora. Tá, são em pixels, né? E tem bastante coisa acontecendo aqui. Eu achei bem legal isso aqui, ó. Slutbox. Tá. São desenhos bem interessantes, ó. Eu achei bem bacana, bem handmade, né? Os desenhos. Isso aqui tá R$199. E assim, pra quem, pra quem tava acostumado a ver os preços, né? Do NFT caríssimo, agora você pode entrar no mercado NFT. Por exemplo, você compra um trabalho desse, que seja por 200 dólares, você guarda. Entendeu? Que nem o pessoal faz propaganda lá. É porque o Neymar comprou por 3 milhões e tá valendo, sei lá, 500 mil. Não sei quanto tá valendo agora o macaquinho que ele comprou. Só que ele comprou porque aquele dinheiro não fez falta, entendeu? Pra ele, né? E outra, vai ver daqui a 5 anos quanto vai tá isso aí. Que é dele, é do Neymar, né? Mas só que o outro que comprou lá o macaquinho por 70 dólares e vendeu por 100 mil dólares, né? Que aí ele falou que ele mora num subúrbio. Como é que é perto? É lá pra Nova York, não é Nova York? É lá perto. E ele acabou ajudando a família dele, a mãe e o pai. Ele mora com a mãe e o pai, a irmã, a comprar uma casa. Eles compraram uma casa lá com o Bore de Ip, né? Ele vendeu um. Então, assim, o ciclo é de altos e baixos, né? Ninguém tá muito lá em cima, né? Por exemplo, o Brasil não é o rei do futebol? Então, por que ele não ganha todas as copas do mundo? Porque não é bem assim. Porque tem um ciclo de baixa, né? É normal isso, tá? É normal. Então, com o NFT. O NFT começou agora. Pouquíssimos tempos, né? Quando que você ouviu falar no NFT? Ano passado, agora? Ó, a gente tem quantos bilhões de anos aí? Milhões de anos tem a Terra? Jesus Cristo morreu faz quantos dias atrás? Faz dois mil e vinte e dois anos? Dois mil pra cem milhões que tem a Terra. Quanto que tem a Terra? Cinco milhões de anos. Não é nada, né? Então, eu volto no começo. Eu tô aprendendo uma coisa que se chama ter paciência, cara. Que eu nunca tive paciência. Eu vou falar pra vocês que eu nunca tive paciência. Sempre quis as coisas rápido, assim, assim. E, na verdade, eu não sei mesmo, né? O porquê que eu vim parar aqui, tá? Hoje, eu me sinto muito bem aqui, né? Tô me sentindo muito bem. Estando longe do meu filho, por dois motivos. Uma, batalhar por aquilo que eu quero. E ter o sonho de ele poder estar perto comigo um dia, né? Então, eu sei que isso é necessário pra mim, pra me fortalecer. Ele não sabe, ele não entende. São por motivos meus, né? Decisões minhas, tudo. E que, às vezes, a gente tem umas consequências que a gente não queria, mas a gente tem que passar também. E o que acontece? Então, isso vai me dando mais força, né? Pra poder continuar. Por exemplo, não tem ninguém aqui falando pra mim fazer o vídeo. Eu explicando alguma coisa. Eu dando uma aula de arte. Falando de arte. Ninguém fala isso. É sempre fui eu sozinho. Né? Então, na vida é isso. Na vida, nós somos sozinhos. Né? Não vai pensando que tua mãe vai pegar no teu braço e vai te levar. Pode ser. Tem mãe que é assim. Mas o certo é você fazer as coisas sozinho. Né? Que é o ideal. Tá? Então, agora, indo pro mercado NFT. Aproveitem, né? Quem tem que aproveitar é agora. Aproveita que tá baixo, porque é um investimento, né? Que você faz também, né? Você compra um trabalho de 200 dólares. Já pensou? Daqui a 5, 6 meses, você consegue vender ao tríodo do preço, né? Por 1.500, 1.000. Enfim, você pode comprar outros, né? Você tem que estar sempre de olho em projetos. Outra coisa também que eu queria entrar no detalhe é que agora eu vou poder trabalhar, graças a Deus, né? Eu pedi muito, muito pra Deus poder trabalhar com o que eu gosto, que é com arte. Né? Eu tô saindo de um emprego, pra entrar em outro emprego, pra ter mais tempo. O emprego que eu vou entrar também, eu só vou falar quando eu começar nesse novo emprego. Mas o outro é com arte. É arte digital. No caso, é isso aqui, tá? Então, eu estou trabalhando novamente com arte, com o que eu gosto, né? Vou ter tempo de pintar aqui também, pintar quadros, né? Fazer mais vídeos, né? Que isso daí também ajuda muita gente, me ajuda também. Depois eu assisto, né? Os vídeos. E eu sei que ajuda outras pessoas. E isso, ele volta pra mim, né? Quando você ajuda alguém, isso volta pra você. Então, o que acontece? Voltando aqui pra arte tradicional, né? Eu acho que o NFT é um mercado muito promissor ainda, né? Por mais que esteja em queda as criptas de moedas. Mas tem muita gente comprando, né? Aqui muita oferta, né? Aqui foi listado, na verdade, agora, né? E aproveitar o momento, né? Eu se eu tivesse com uma boa grana aqui, eu ia comprar tanta coleção aqui. Olha, que os preços estão tão baratinhos, né? E aproveitar, né? Aproveitar esse momento. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui pra cripto. Enfim, né? Nessa parte de NFT é isso. Eu vou fazer mais vídeos, né? Vou voltar a fazer os vídeos aí de NFT, de arte digital e de arte tradicional também. Na verdade, eu fui contratado, né? Pagamento mensal por mês. Pra desenvolver projetos, né? Em arte digital, NFT. Gostaria que fosse um salário de... Igual desses caras da Artstation, né? Que fosse de um cara profissional mesmo da arte digital. Não é pouco, mas foi o que eu consegui. Vai ajudar bastante. Junto com esse outro novo emprego aí que eu vou. Que é uma coisa que eu gosto também, né? Depois eu falo o que que é. Não vou falar o que que é agora. Mas vai ajudar, vai agregar. E eu vou conseguir suprir minhas necessidades básicas. E comparecer com outras coisas aí, tá? Então, eu tô bem feliz nessa parte, né? Ao decorrer do tempo, eu vou soltando alguns vídeos aí também. Explicando como é que eu... Como é que é os trabalhos, os projetos. Vou... Vou deixar na descrição também os... Os links, né? Dos projetos, das artes que eu for fazendo também. Pra vocês poderem acompanhar. Eu deletei, né? Na verdade, o Facebook lá. Não tenho mais acesso. Eu só tenho Instagram, tá? É... Twitter. E vou ficar... Na parte da frente aí com o Discord, né? É o Twitter também da... No caso dessa empresa aí, né? Que... Eu acho que a pessoa vai acabar... Acabar não. Já tem o nome e tudo. Acabar montando uma empresa. E quem sabe, né? Dando certo aí no NFT, aí... Depois ele me contrata fortemente, né? Eu começo... Eu a chamar outras pessoas pra trabalhar comigo. Então, no momento, vai ser só eu mesmo, né? Que eu vou desenvolver o projeto artístico dos trabalhos. E... Mas quem sabe, né? Que a coisa ande e tudo. E eu comece a falar com ele pra contratar outras pessoas também. Aí, se acontecer isso, eu falo em vídeo também. Vou querer contratar, né? As pessoas, tudo. Vai ser bem legal. Então, é isso, né? A gente tem que ter paciência. Tem que andar pelo deserto pra poder ver o coqueiro lá na frente e entrar onde tem a água, né? São coisas que acontecem na nossa vida. A gente não sabe, né? Como acontece. Mas vão acontecendo. E é isso, tá? Estou de volta aí. Vocês vão ver bastante vídeos meus. Vou voltar a fazer os vídeos. Deixa eu fechar aqui. E pra fechar essa rodada aí, né? Eu tinha comprado vários tipos de curso, né? Em novembro, eu comprei, nossa, muitos cursos na doméstica. Alguns estão aqui, alguns estão na Udemy, né? Tem vários, esses daqui, ó. Fundamentos do desenho de pessoas a partir de imaginação. Tem mais aqui, tem outra página ali. Tem um monte de coisa aqui pra fazer, né? Eu terminei esse aqui e vou terminar os outros. E vou ter tempo também de estudar, né? Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, né? Eu estou fazendo isso aqui, né? Sketchbook... Sketchbook fantástico. Quem não sabe o que é sketchbook, é... Você compra um caderno, né? De desenho pequeno. Faz as artes ali, você vai guardando, né? Depois você vai passando ele, né? Passa uma cordinha, alguma coisa. Ou então você compra um sketchbook pronto, né? Vende. É de 20 até 200 reais um sketchbook, tá? Que é com folhas especiais, né? No caso, eu estou na segunda aula e estou desenhando aqui também, né? E estou aproveitando pra fazer o curso, né? Eu vou ter que fazer algumas coisas aqui também, tá? E eu queria deixar compartilhado aí também uma coisa bem legal, que é o Jeff Simpsons, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Ele é concept artista, né? Na Microsoft, ó. Só a gente pegar aqui. Empresa 343 Industries. Essa empresa, ela fez a... É a Halo Infinity, né? Que é um game, tá? Se eu não me engano, é jogo e inteligência artificial, tá? Aqui, ó. Ó, Twitch. É... Twitter. Twitch, né? É onde faz live, Facebook. É da Microsoft. No caso, aqui é Xbox Games Studios, beleza? Então, assim... É... Tem muita coisa que... Que rola em jogos, né? Tu vai ver aquele jogo lá perfeito, tal. Tem que ter artista, né? Então, o jogo não faz sozinho, né? Tem uns programadores e tem uns artistas, tá? Então, no caso, o Jeff Simpsons, ele... Ele trabalha aqui nessa empresa. Vou deixar o link pra vocês verem também, né? Ó, carreiras. Mas eu posso me cadastrar aqui também, tá? Se eu quiser. Ó. Ó, esteja conosco, né? Dentro da Neurse. Enfim... É um estúdio de... De milhares de artistas, designers, escritores, diretores e storytellers. Storytellers que escreve histórias. Beleza? Então, é bem bacana, né? Eu... Eu tenho... Eu tenho uma visão, assim, diferente das coisas, né? Porque tem... Às vezes, quando a pessoa pergunta... O que você faz? Eu sou artista. Eu faço arte. É diferente do cara chegar e falar... Ah, eu sou artista. Eu pinto quadro. Ah, então o cara se resume a pintar quadro. Eu sou artista. Eu faço de tudo um pouco. Porque você pode pegar um trabalho digital como tradicional. Entendeu? Então, no caso aqui da 343, né? É uma... É uma indústria, né? De games, jogos, da Microsoft, tá? Eles desenvolvem um monte de coisa. Agora está vindo metaverso também. E tem a Xbox. Se você colocar... Quanto Xbox faturou em 2022? Sei lá. Sucesso. Esse Xbox bate o recorde de faturamento em 2022. No início da nova geração. PS5 da Sony superou grande, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui os... Ó. Durante os primeiros três meses de 2022, a receita de jogos da Microsoft, que é a detentora da Xbox, né? Teve um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando de 3,53 bilhões de dólares para 3,74. Então, vamos por aqui. Calque. 3,7 vezes 5,40. Dá 19,98 bilhões de reais. Né? Aí você fala assim, ah, eu trabalho na Xbox Industry. 3,43. Então, sei lá. Eu acho que um salário de um artista bom mesmo, ali, deve beirar na casa de uns 10 mil reais por mês. Entendeu? Então, é mais do que um salário mínimo. Eu acho que é uns 10 mil. Não sei. Pode ser de 5 a 50 mil dólares. 50 mil reais por mês, sei lá. Tô chutando aqui, tá? Então, assim. É... A gente tem que ter visão, né? Das coisas, aonde que a gente quer chegar e ver o mercado no qual você se encaixa. Eu gosto muito de games. Já falei isso, né? Abertamente. Games porque ele pega arte. Ele pega muita coisa de arte também. Entendeu? E eu gosto da parte do cinema também, né? E o mercado NFT, ele te joga pra isso também, né? Ele vai te jogando pra tudo que é lado. Olha só. Olha o tanto de Xbox, Games Studios. Estúdios da Xbox, tá? O cara trabalha simplesmente aqui, ó. Tá? Olha quanta... Ó. Aí já tem um outro estúdio ali. Machine Games. Vamos ver o que é que é aqui. Olha lá. Você trabalha nesses ambientes aqui, ó. Tá? Então... Ó. Os produtores... Artista... Cara, isso aqui é muito legal. Eu gosto muito. Deixa eu voltar. Esse daqui eu tô falando do Jeff Simpsons, né? Que eu acho muito bacana as obras dele. Tá? São desenhos... Como que eu posso te falar? Inacabados, parece. Mas são acabados. Porém, ele trabalha mais o Dark, né? Mais uma coisa mais Dark. Esse daqui... É... É algum... Eu não sei se é algum NPC ou se é algum... Um projeto final de... De algum herói do Patch of Isle. O Patch of Isle é esse aqui. No caso, seria esse jogo. Tá? É um jogo de PC. Ele tem na Steam. Né? É... Aqui, ó. O site. Ele é Play for Free, né? Ele joga de graça. Mas só que tem um monte de coisa cosmética que você compra. Tá? Então, vamos ver. Não sei se ele vai... É... É... Deixa eu colocar o lucro. É... Ele vai falar mais do jogo ali, né? Ele vai falar mais do jogo. Mas, enfim... Os caras lucram bastante, né? Os caras lucram bastante. Então, ele... Você vai ganhar um salário digno de artista. Entendeu? Nesses locais aqui, tá? É... Nessas empresas. Entendeu? Então, assim... É... São coisas que o NFT pode te trazer até aqui, né? Olha que legal esse desenho. Olha que legal esse desenho. Essa arte, né? Olha isso. Muito legal, né? Ele faz bem... Bem com doze sombra, né? Ele lembra muito o Rembrandt, esse cara. Parece que o desenho não acabou, né? Mas acabou. Já tá terminado. Porém, é o estilo que ele faz, né? É mais Dark. Olha isso. Que perfeição, né? Pelo amor de Deus. Aí o cara quer fazer um cenário pra um filme. Contrata o cara aqui na hora. Olha. É da Marvel, né? Ele desenvolve um monte de... Um monte de trabalhos, né? Mas tudo na pegada Dark, né? E o cara trabalha com o que ele gosta, né? A diferença de você trabalhar com o que gosta e com o que não gosta é aquilo que vai te tornar feliz, né? Você trabalha com o que gosta, você vai dar risada, né? Trabalhando. Entendeu? Olha que maneiro isso aqui, né? Caraca, o cara pintar muito, desenha muito. Outro cara também é o... Ops. Deixa eu deixar aqui. É o Davey Raposa, né? Esse cara é fantástico também. Os concept art dele eu gosto muito. Olha isso aí. Olha que show. Eu tinha muitos desenhos nanquim surrealistas e eu acabei perdendo tudo. Fiquei com alguns, né? Mas eu gosto muito disso aqui, ó. Umas coisas mais surreal também, né? Fantasia. Enfim. Eu gosto de tudo, na verdade. Ó. Esse jogo aqui é muito famoso. Magic the Gathering. É muito óbvio. Olha aqui, cara. Meu pai. Olha a luz aqui, a sombra, né? Perfeito, né? Olha isso. Caraca, você é doido, cara. Para fazer isso daí demora muito. Fan portfólio. Ele faz o portfólio de fan, né? E das coisas que ele gosta. Tá? Mas aqui ficou bem legal, né? Muito legal. É bem mão livre, né? Tu pode ver pelos dedos ali. Mas a anatomia está perfeita, né? Dragon Ball. É, os caras sempre gostam do Dragon Ball, né? A maior parte deles gostam tudo do Dragon Ball. Olha isso aqui, ó. Que perfeição, né? Olha a luz. Olha que top aí. Pintura. Isso aqui é pintura mesmo. Ó o Goku. Top demais, cara. Muito bom. Ó o portfólio dele mesmo. Nossa. Olha isso aqui. Né? Ó o Blanca. Aí o Ryu vai dar um golpe nele. Ele solta o choque. Meu pai. Cara, isso aqui leva muito tempo para fazer. Não vai pensando que é fácil, não. Né? A jogada de luz e sombra. A cor. A anatomia. Tudo. Nossa. É muito demorado isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Vou deixar para vocês verem também. E o Frank Frazetta. Tá? Aqui ó. Já morreu, né? Já faleceu. Tá aqui ó. 2010. Né? Eu já conhecia esse carinha aqui. Tá? Tem muita coisa bacana dele. Era estilo Kona. Então, quando eu comecei a ler Kona, eu comecei a... A entrar no mundo do Frank, né? Olha isso aqui. Perfeito, né? Imagina você fazer uma tela, né? A óleo. Olha isso aí. Você tá doido, cara, reflexo. Quer ver? Tem uma aqui bem bacana que eu gosto. É na página 8. Só para a gente concluir, tá? Na 8 e 9. Vamos ver. Tem umas aqui que não tá indo. É aqui ó. É... Cadê? Esse aqui ó. Caramba, não sei porquê, mas eu acho muito bacana isso aqui. É de 1965 esse desenho. Essa arte aqui dele. Não sei, eu acho bem... É como se fosse pessoas, entendeu? Demônios, né? Alguém querendo te pegar ali. Ele lutando contra isso, né? Agarrando ele aqui embaixo. É... Te leva a pensar várias coisas assim, né? É, pelo menos eu, né? Artista é assim, é tudo louco, né? E, tipo, ele se soltando das agarras do mal, entendeu? É muito louco. É o viagem. Então, eu vou deixar aí na descrição pra vocês pesquisarem, tá? É... Pesquisem bastante, estudem, né? Eu tô estudando bastante. Espero que vocês tenham estudado aí bastante também. E é isso. Nova fase, novo ciclo. É... Eu tive que passar um tempo também, né? Quando eu cheguei aqui, não entendi muito bem o porquê que eu cheguei aqui até aqui. Mas hoje eu já tô começando a entender o porquê Deus me trouxe aqui. É... E queria agradecer, né? Grandemente a Deus. Aos meus amigos também. É... O Rafa, né? Que conversa comigo direto, todo dia. Todo dia enche o saco dele. É... A gente conversa aí bastante, né? Meu melhor amigo. É... Meu amigo do Rio de Janeiro, o Mário também, né? Que foi conversando comigo no começo. Várias pessoas, né? Ali conversaram comigo. Me deram uma força. O Alziro, lá do Paraná também. Foi super importante, né? A gente sempre se fala aí toda semana. Não perder o contato. É... O Marcel, lá do Rio Grande do Sul. Né? É... Eu vou pedir pra ele também quando... É o quadro do... Dos comedores de batata que ele ficou. É... Tirar uma foto e filmar, na verdade. Né? Pra mim. Pra mim poder... Mostrar pra vocês como é que ficou, né? Na casa dele, lá. Isso daí é uma outra coisa que eu vou falar também. E é isso. Eu vou... Vou estar fazendo... Vou estar não, né? É... Farei. Farei os vídeos aí de novo. Então, voltei. Voltei aí... Né? É... A melhor... Melhor fase, vai. Tá bom? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Vamos lá que eu tenho que terminar isso aqui. Né? E bora trabalhar. Enriquecer a mente. Nós temos que produzir, né? E... Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Beleza? Então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui.